Prepararam um show único, exclusivo aqui para o festival. Podem correr para o Sunset, podem chegar, que o show inesquecível vai começar agora. Agora no palco Sunset Rock in Rio, cidadão instigado de Júpiter Maçã. Que honra! Bem-vindos! O Cabeção vai invadir o mundo E tomar posse de todas as coisas surreais. Todos os mapas já estão sendo traçados Na parte de cima de sua festa. E tomar posse de todas as coisas surreais. Ele tem passo para trinta e sete minutos E um pouco passado. Ninguém foge a capacidade de extensão Que possui um cabeção Já que ele está em todos os lugares Só pediu de uns poucos mais E você acha que o computador É o futuro da humanidade É porque você ainda não percebeu Esta vasta cabecinha expansão É porque você ainda não percebeu E acredito Vai tendo mais tarde e não haverá mais pensamentos legais Foi para cada capeta existir Foi para cada capeta existir Só a mesma cor Em cima porque isto para cada capeta existir Ou seja, para cada capeta existir E vai destruir todos os pensamentos E unir todas as gerações Numa lesta dimensão 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 Muito obrigado, muito obrigado. Olá, Rocco Rio! Onde estão os outros milhares? Onde estão os outros milhares aqui? Como uma nova! Por favor, mais o retorno da minha guitarra, por favor. Eu gostaria de levar uma canção... Uau! Fernando Catatau, compositor maravilhoso. A música dele é matemática, né? Eu gostaria de levar a música da Tarde na Fruteira, do Beatle George. Eu gostaria de levar a música da Tarde na Fruteira, do Beatle George. Eu deveria parar de você Porque eu não estou fazendo bem a quem me ama Dizia de converter ao hinduismo Comida vegetariana, mantra ciclista Aonde for parar aquele menino Que eu iria cantar como virou jovem Aleluia, Ale Krishna Krishna, Krishna, Aleluia Aleluia Aonde foi parar aquele menino Que eu iria cantar como virou jovem Aleluia, Ale Krishna Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Muito, muito, muito obrigado. Essa geralmente fica muito legal quando a gente canta junto. Vamos ver quem lembra da letra. Ok. 1, 2, 3, 4. Antes de nada eu gostaria de explicar. Segue agora um bosaico de margens mil. Chamado a partinha psicótica de Tantors. A noiva do Arlequim e o malabarista chegaram juntos com a fada e o inscretor nazista. Chacretes e coristas em teatro de revista. Bem-vindos ao orgianilista. Ai que gostoso, que delícia. Muito mais rock and roll in Rio. O homem bala e a mulher calhão. A musa do Pinóquio era bolchebista. A mais formosa mililitrosa pega na Suíça. Suíça. E o carnaval. 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 A mulher calcão. A mulher calcão. O carnaval. O timbre do Caetano é super bacana Dizem que eu estou com... A gente vai ficar em silêncio aqui Então para fora I para fora O timbre do leite Graças ao Senhor Ela é de um sonho Pertado no divã Ela é de um sonho Escreve o ar E vai ser A vida é de um sonho Muito obrigado, Minas e Boa, hein? Obrigado O Dr. Vai, minha querida O meu amor É tão radical Eu servia essa maruxinha Vai tocar No carnaval O milenio de um passarinho E a machina seria O cumpel de underground Mas lá por 2020 Seria revistada E vira gente nacional Não vai ficar Eu vou me contar E eu vou me contar E eu vou me contar Eu vou me contar Eu vou me contar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Se o pão sair para nos afastar Pra que tanto indecisão A chuva vai alajar com um grande mar Vamos ao passo a passo O passo a passo O passo a passo Música Só vem errando nossas questões, só vem rachando nossas olhas, o sol não é mais um medo de 50 anos atrás. E eu sorri com clara a cara, de quem está nos fazendo medo, eu acredito que como chuva nada desistiria, apenas em um das dois nada mais. Música 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 Is there any facts? Fernando Casatau. Fernando Casatau. All right. Keyboards and facts. Keyboards and verses. Just hang our lives. Over here. Ten out. Guitar and facts and strings. Hashes and big watch. All right. All right. Come on. Eu preciso encontrar um lugar legal pra me cansar e me cabelar. Tem que ter um som legal, tem que ter gente legal e ter cerveja barata. O lugar onde as pessoas sejam pessoas. O lugar onde as pessoas sejam pessoas. Sozinho pelas ruas de Rio de Janeiro. Alguém, alguém pra mim. Alguém te foce. Alguém te foce. Foce de bebê falar. Neste queira, tomar e curta. nigga da nessa vida. Colocar um alguém e tornarão que vai te ver. Eu vou botar outras pessoas, eu vou botar Eu vou botar tu caralho Eu vou botar outras pessoas, eu vou botar Não tem mais segredos, eu vou botar onde as pessoas sejam loucas Eu vou botar esse padrão, eu vou botar um lugar do caralho Muito, muito, muito mais alto Eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar outras pessoas, eu vou botar Muito, 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 muito obrigado, boa tarde Obrigado Muito, 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 muito obrigado E abra minha luta para me tranquilizar. E abra minha luta para me tranquilizar. A gente está aqui mesmo, nesse solzão, queimando nossa cara, nosso rosto, nosso futuro. Massa demais, mano, mas Fernando Catatau, Júpiter Maçã, Régis Tamaceno, Dostangalas, Fleito Martins, Rian, Kalil Alaia, nosso técnico de som. Muito obrigado aí. Viva a resistência roqueira! Viva a resistência roqueira! Viva a resistência roqueira! A resistência roqueira! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.